É muito legal. Lá no Sul, você sabe que eu estive lá no passado, me impressionou muito a rivalidade entre Grêmio. É impressionante. Eu acho que é a maior rivalidade do Brasil. Eu não vejo... Arrisco junto com você nessa também, viu? Muitos falam Corinthians Palmeiras, muitos falam Fla-Flu. Não, não. Vocês não têm noção do que é o Grêmio. É do que é o Sul. É, não. Você chega lá, é o cara... que vai te atender do aeroporto, ao taxista, ao Uber, falando de futebol. É. E um xingando o outro. Respiram futebol. Eles se xingam mesmo. Não, e se xingam. E mesmo na família. Não interessa. Não quer saber. Não, é uma coisa muito doida. Mesmo aquele que diz que não se importa com futebol, o cara tá falando contra o outro. Não importa. Também tá dando porrada do mesmo jeito. Exatamente. Exatamente. Ali, a situação é bem... Aqui no Rio, Flamengo e Vasco não é tanto assim, não. Não é algo assim tão... É visceral, não. Não chega a esse ponto, né? Não, não. Aqui já tivemos uma rivalidade um pouco maior entre Palmeiras e Corinthians, né? Que era a rivalidade que tinha, que era um absurdo. Mas hoje e também até por conta a gente também tem que por um lado agradecer, por outro é muito triste. Agradecer ao Ministério Público por ter tomado a decisão de ser torcida única, por outro é muito triste quando você percebe que você não pode colocar seres humanos no mesmo lugar que eles se degladeiam de formas como se fossem animais totalmente irracionais. É, a gente teve uma demonstração isso no jogo da copinha, né? Do Palmeiras e São Paulo, aquela coisa absurda com torcida única. Faca rolou no meio do negócio Muito doido. É loucura. E copinha, é a copinha. É copinha. E aí os caras não tem ideia que assim pô, é molecada é pra ser filho sabe? É molecada que tá jogando você vai traumatizar a molecada desse jeito? É uma pena. Eu lembro de eu não sei você chegou a frequentar estádios mas no passado ou não era de frequentar estádios? Não, muito pouco. Não era porque meu pai era de assistir e meu pai sempre teve muito medo muito medo. então eu comecei a frequentar estádios mesmo e depois mais velho assim porque meu pai meu pai tem medo meu pai foi uma vez ao Maracanã então assim foi no jogo Flamengo-Botafogo ele é rubro-negro então assim ele assiste muito você sabe se esse jogo ele saiu feliz? Ganhou? Saiu eu me lembro eu acho que o Flamengo ganhou é muito foi uma vez mas saiu feliz foi foi porque ele tem medo ele está invicto então no Maracanã está invicto no Maracanã eu sempre falo pai você não quer ir eu tento arrumar lá a cadeira a gente vai não ele morre de medo e aí